Vejam agora o que o Filipão falou para nós gremistas. Ele hoje treinando o Atlético Paranaense parou o momento para gravar um vídeo mandando o recado para nós tricolores. Vamos assistir agora o que o Filipão falou. Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui com o Daniel, com o Sérgio, com o Luciano. Tenho a maior alegria em gravar este vídeo para vocês gremistas de verdade como eu. Que não fujo da raia nunca. O Grêmio é meu time de coração, todo mundo sabe. Trabalho em outras equipes, mas de coração é o Grêmio. E eu queria mandar para vocês um abraço. Por desejar essa volta no futuro, na primeira divisão, no ano que vem. E que tudo corra bem. E que vocês gremistas de verdade amem o Grêmio realmente como eu amo o Grêmio de verdade, gente. De coração, né? De coração e de tudo. Grande abraço a vocês, tá? Cara, sensacional, né? Filipão, mesmo em outro clube ainda, demonstra seu amor pelo Grêmio. Assim como é Renato Portaluppi, que quando treina outro time sempre diz ser Grêmista e declara o seu amor pelo Tricolor. Sensacional! Tamo junto, Filipão! Música